A neve branca brilhando o chão, sem pedra das parcelinhas, onde o desolamento e a rainha e chate, a tempestade vem, chegando e já não vem, por isso eu tenho de ver, tem, podem ver, não podem ver, cidadora deve não ser, não tem de passar verão. A neve branca brilhando o chão, sem pedra das parcelinhas, onde o desolamento e a rainha e chate, a tempestade vem, cidadora deve não ser, não tem de passar verão, 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 não tem de passar verão. A neve branca brilhando o chão, sem pedra das parcelinhas, onde o desolamento e a rainha e chate, a tempestade vem, cidadora deve não ser, não tem de passar verão, não tem de passar verão, não tem de passar verão. Aqui estou bem, tchau, tchau, vim, vim da luz sentir lá, tem de passar verão, não 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 tem de passar verão. Dá um like nesse vídeo, e Sonic, tchau, 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 bye, bye. Quem gostou bate palma, beijo da Tia lookin' Tchau, tchau.